Você pra viver num grande amor, sei que é preciso cultivar Pois aprendi com o que passou, e cada detalhe vai somar Foi desatento, meu amor, minha alma tem que reparar Ver em você o que mudou, e se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher, ver os sinais que você dá Esquentamente bate o pé, mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café, como é que diz aí? Vai, ajuda, vai! Me dá o amor, tem uma função de cor Ninguém só olha pra mim, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação A da detalhe que pedi, fui um grão Quantos grãos deixei cair, será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber, que você vinha dando sinais Eu não